O sonho é meu irmão O sonho é tão real Melado, licor de cacau, bombom, chocolate Elixir, café O sonho é tão Brasil, gigante com jeito infantil Mistura de raça, ternura e fé Um diamante reluz, negro sob o refletor Compor cantar o amor, ser feliz Sonho mais vivo, mundo de amigos Agora eu sei, com você aprendi, eu sonhei Sonho mais vivo, som colorido, amigo Eu sei, com você dividi e somei Eu sei, com você dividi e somei O sonho é tão Brasil, gigante com jeito infantil Mistura de raça, ternura e fé Um diamante reluz, negro sob o refletor Compor cantar o amor, ser feliz Sonho mais vivo, mundo de amigos Agora eu sei, com você aprendi, eu sonhei Sonho mais vivo, som colorido, amigo Eu sei, com você dividi e somei 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 O que é isso?